Música Olá, no ar notícias e os fatos que são destaque na região. Música Quem ainda não se vacinou contra a influenza H1N1 ainda pode receber a dose. A Secretaria de Saúde, em Ouro Branco, está disponibilizando a vacina. E quem ainda não recebeu a dose contra a influenza H1N1 pode recorrer à sala de vacinas no anexo 1 da Prefeitura. O atendimento será até o dia 18 de junho, de 8 da manhã às 6 horas da tarde. Pais que querem matricular seus filhos na rede municipal de educação, fiquem atentos. Desde esta segunda-feira começou o cadastro escolar. Se você pretende regressar aos estudos, ou estudar na rede pública ou estadual, também deve fazer o cadastramento escolar 2011. Os pais de alunos do segundo período das escolas, José Estevão Batista e Dom Luciano Mendes, deverão fazer o cadastro dos seus filhos. Quem deve se cadastrar? Crianças de 6 anos ou que irão completar 6 anos até o dia 31 de março de 2011. Alunos que estão se transferindo de outras localidades ou vindo de escolas particulares. Aqueles que desejam retornar aos estudos em qualquer ano do ensino fundamental, do primeiro ao nono ano. Confira os documentos necessários para realizar o cadastro. Certidão de nascimento da criança, original e cópia. Comprovante de residência, comprovante de escolaridade. Para alunos vindos de escolas particulares ou que desejam retornar aos estudos. O cadastro será realizado de segunda a sexta-feira, nos horários de 8 às 11 horas da manhã e de 1 às 5 da tarde. No anexo do prédio 1 da Prefeitura de Ouro Branco. Mais informações através do telefone 3749 6060 com Ana Rita. Chega a Lafayette, meu primeiro negócio. Um evento popular e gratuito, realizado pelo Sebrae Minas. Criado com o objetivo de dar oportunidade aos empreendedores e empresários iniciais. O acesso aos serviços e produtos da instituição que contribuam para a abertura, formalização, fortalecimento e sobrevivência dos pequenos negócios. Meu primeiro negócio será realizado de 16 a 18 de junho no Ginásio Poliesportivo Agostinho Campos Neto. E a programação abrange atendimentos, palestras sobre abertura de empresa, acesso ao crédito e formação de preço de venda. Além disso, serão oferecidas consultorias de gestão, marketing, finanças, legislação e recursos humanos, oficinas de artesanato e clínicas tecnológicas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site do Sebrae, www.sebraemg.com.br. Mais informações através do 0800 570 0800. E o presidente Lula chegou à Queluzito na manhã desta segunda-feira. Acompanhado pelo ministro Luiz Dulce da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Pereira das Minas e Energia e o candidato ao governo de Minas, Hélio Costa. Lula inaugura a estação do gasoduto Gasbel 2, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Com investimento de 1,28 bilhões e geração de 21,9 mil empregos diretos e indiretos, o gasoduto que liga a Volta Redonda no Rio de Janeiro à cidade mineira de Queluzito, aumenta a capacidade de transporte de gás natural para a região de Belo Horizonte, para o Vale do Aço. Parece que o frio vai continuar no Sudeste, onde o ar mais seco e frio predomina. O sol deve aparecer em todas as regiões, mas o dia amanhece frio em várias cidades. A mínima prevista é de 5 graus em Ouro Branco e a máxima pode chegar aos 25 em Molonhas. Já em Lafayette, o sol deve aparecer o dia todo, sem nuvens no céu e noite de tempo aberto. A mínima pode chegar aos 6 graus e a máxima de 25. E veja no quadro Cidade Reclama de hoje, diversas reclamações feitas pelos moradores de Lafayette. Moradores do bairro São João reclamam que há vários meses, na rua Amazonas, à altura do número 112, encontra-se estacionado um caminhão em péssimas condições, e que o mesmo vem atrapalhando o trânsito nos horários de pico. Ainda de acordo com os moradores, logo abaixo, o departamento de trânsito colocou uma placa de estacionamento proibido. Só que o proprietário do caminhão parece desconhecer as leis de trânsito. Os moradores já comunicaram o fato ao departamento de trânsito, mas nada foi feito. Eles pedem que autoridades competentes tomem providências. Além desse problema, a rua Amazonas enfrenta outro que já virou rotina na cidade. Há grande quantidade de buracos que traz transtornos aos motoristas que precisam passar no local. Ainda no bairro São João, a falta de iluminação na rua Eugênio Pereira tem trazido preocupação aos moradores com relação à segurança. E os moradores do bairro Real de Queluz reclamam da situação em que se encontra a rua Jaci Tavares Ferreira. De acordo com os moradores, a rua está cheia de buracos, colocando em risco motoristas e pedestres, virando até depósito de lixo. Ainda de acordo com eles, o bairro está totalmente abandonado. E eles perguntam, onde está o compromisso do prefeito com os moradores? A outra reclamação vem dos moradores do bairro Carijós. Abre aspas. Aqui no bairro, o problema com a Copasa está sério. Estamos sem água há três dias. E eles sempre prometem que vão ligar a água e até agora, nada. Estamos revoltados com um pouco caso das autoridades competentes. Por que até agora nenhum vereador nos atendeu? Pedimos a solução do problema, pois estamos até sem água, até para beber. Fecha aspas. Participe do quadro Cidade Reclama. Envie e-mail para jornalismo.tvlafayette.com.br Ou mande carta para a Avenida André Rodrigues Silva, 805, no bairro Santa Efigênia. Ou participe através do nosso portal tvlafayette.com. E em clima de Copa do Mundo, a TV Lafayette mostra algumas curiosidades sobre a Copa. E mostra também quais serão os adversários do Brasil. E quem dá mais detalhes é a repórter Marcele Dias. A Copa Mal começou e já tem gente ganhando apelidos. Olha só o Mário Gomes recebeu o apelido de Super Mário, por causa do seu nome e pela sua força natal. O Messi foi apelidado de Puga, pela baixa estatura e por seragem muito veloz. Já o argentino Verón recebeu uma herança de família. Perdeu o nariz e o apelido do pai, que era conhecido como La Bruxa. Júlio é baptista pela sua força física e capacidade de passar pelos adversários e tem muita velocidade. Foi chamado de fera. Bom, ninguém falou nada referente a sua beleza, mas eu acho que isso foi levado em consideração. E falando em aparência, vê se vocês vão gostar. O jogador Puyol, pela valentia e principalmente pela aparência física, é chamado de Tarzan. Esse ano a Copa está no lugar certo. Tem o Roney, que é o ogro dentro de campo e claro, também parece com o Shrek. E tem o Gatuzo da Azurra, que é um cão de guarda, ótimo marcador, pouca técnica e muita raça. Durante a semana tem mais curiosidade da Copa pra vocês e tem cobertura especial na nossa cidade. Antes de ir embora tem uma série especial, pensaram que eu ia esquecer, né? Abraço, até a próxima! Em cartaz, essa semana no Cine Glória, o filme Alice no País das Maravilhas e Homem de Ferro. Veja os trailers. Alice, me encontre no Coreco em exatamente 10 minutos. Alice Kingsley, quer ser minha esposa? Alice, é você! Você voltou? Alice? Alice! Ah, Alice? Com certeza é Alice, eu a reconheceria em qualquer lugar. Alice voltou ao País das Maravilhas. Desde que partiu, a Rainha de Copas dominou o País das Maravilhas. Ah, senhora! Não, 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 não O Cine Glória funciona de terça a domingo Com promoção todas as quartas e quintas-feiras Quando você só paga meia entrada Essas e outras notícias você acompanha em nosso portal TVLafaiete.com E a qualquer momento estaremos de volta com mais informações TV Lafaiete, notícias e prestação de serviços a todos os instantes TVLafaiete.com